Olá meninos e meninas, hoje nós vamos fazer uma trança inspirada na apresentadora Adriane Galisteu. É bem fácil e fica diferente. Nós vamos puxar o cabelo aqui na altura da orelha, dos dois lados e fazer um rabo de cavalo. O rabinho fica bem preso, você pega um elástico, coloca um grampo de cada lado, um grampo de cada lado e vamos prender assim. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Percebe que esse rabinho não está alto. Ele está quase na mesma linha, pegando uma mecha de cada lado. Nós vamos usar a terceira mecha como essa parte aqui do centro do rabinho de cavalo. E vamos adicionando as mechas laterais grossas. Pegando mechas largas. Pegando mechas largas. Se você faz a trança longe da cabeça, quando você solta ele dá esse efeito, esse caimento. solta um pouco as outras mechas, embora não esteja na foto, eu vou colocar umas flores para dar um ar mais romântico. Fica pronta a nossa trança inspirada na apresentadora Adriane Galisteu. Muito obrigada por assistir. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!